E aí galera, o caminhão pegou fogo, não sei o que aconteceu ali Nossa, olha só o tio de ação Que que é isso aí? Pudicudo Pudicudo Acho que é um NH ou um EDC pelo jeito Totalmente destruído Um problema elétrico, sabe Deus o que aconteceu né Não deu pra ver direito, parece um NH ou um EDC, alguma coisa assim, sabe O que aconteceu, não sei Isso aí vai saber se é problema elétrico Deu super aquecimento do motor, vazamento de óleo, alguma coisa Isso é uma série de coisas Esse ali queimou tudo mesmo, foi pneu, derreteu tudo, vidro, pintura Falou galera BR-153 Estado do Paraná Hoje dia 8 de abril de 2015 Às 9h20 da manhã Aqui estamos próximo do chover da onda A gente tem uma platina aqui Um bar sem cidades Acabei de passar a divisa ali do Paraná De Santa Catarina pro Paraná Vamos 10km pra trás ali Da divisa de quem vendeu Santa Catarina pro Paraná Fica pela BR-53 A uns 10km pra frente ali Fica o registro aí BR-53 KM ali Deve ser o KM 510 No sentido Curitiba Estado do Paraná Fica o registro Fica o registro Música Agir